A Assembleia de Deus em Cuiabá proíbe política em redes sociais e boicota cantores evangélicos ligado à política. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe um like e ative o sininho de notificações. A medida foi assinada pelo presidente do Conselho Político da Assembleia de Deus de Cuiabá, o pastor Cristiano Rosa. Uma decisão do Conselho Político da Igreja AD de Cuiabá e região tem sido muito repercutida entre os evangélicos, porque a denominação proibiu os fiéis de compartilhar conteúdos políticos nas redes sociais e em grupos de WhatsApp da instituição. Essa medida foi assinada pelo presidente do Conselho Político de Cuiabá, o pastor Cristiano Rosa, e é válida durante todo o período eleitoral. Além disso, desde a última sexta-feira, todas as agendas de cantores e pregadores da AD de Cuiabá, que estejam envolvidos em campanhas eleitorais, foram canceladas. Anteriormente, o presidente das igrejas da Assembleia de Deus em Cuiabá, pastor Silas Paulo de Souza, orientou diretores, colaboradores e funcionários sobre a proibição de utilizar adesivos, bandeiras, vestuários e os demais acessórios vinculados a candidatos políticos. Bom, essa restrição acabou causando o mal-estar entre os membros da igreja, porque na época a igreja havia disponibilizado o púlpito para o candidato à reeleição, presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Então, na verdade, a preocupação da igreja não são com os candidatos que a igreja apoia, né? E sim com os adversários. Por isso que eles estão justificando aí essa restrição. Então, para não correr o perigo de ter membros apoiando os adversários, então vamos proibir, proibir no geral. Que, na verdade, é proibido até por lei a igreja se manifestar nessa questão política. O pastor da instituição, por ele ter o seu CPF, ser um cidadão, ele pode sim manifestar o seu apoio ao candidato que ele quiser, mas em seu nome e não em nome da instituição, né? Será que é isso que nós temos visto em algumas igrejas? Então, eu queria saber qual é a sua opinião sobre a posição da D. Cuiabá em proibir política nas redes sociais e proibir também alguns cantores evangélicos ligados à política. A igreja tomou uma decisão correta? Está certa sobre isso? Ou é uma decisão equivocada, né? Só pra passar um pano assim em alguns candidatos. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos nossos comentários, que pra nós é muito importante. Você gostou desse vídeo? Então, compartilhe aí com o pessoal da sua igreja, compartilhe com seus amigos, pra que eles possam também saber o que está acontecendo em algumas igrejas evangélicas a respeito de política. Nem todas as igrejas estão tão engajadas como a maioria, né? Muito obrigado por você estar aqui. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri